Música A paz do Senhor meus irmãos Estamos mais uma vez aqui apresentando este programa Vencendo pela fé Que Deus abençoe você E para nós é uma alegria, um prazer estar com você Na tua casa Através desse programa Que Deus te abençoe Aleluia, a igreja se coloca de pé Por gentileza A pastora Solange passa aqui As irmãs podem voltar aos seus lugares Deus abençoe Motivo das horas Terem avançado muito Nós vamos fazer uma oração Eu vou pedir para toda a igreja Estender as suas mãos para cá Vamos abençoar o nosso pastor Pode passar aqui, pastor José Nós estaremos orando Abençoando a vida do nosso pastor Através da sua muito digna esposa Missionária, irmã Solange Estará orando juntamente com a igreja E logo após Nosso pastor estará fazendo uso Da potente palavra de Deus Desta noite Estendam as mãos para cá, irmãos E vamos cercar o nosso pastor Com as bênçãos E com a oração de intercessão Pela vida do nosso pastor TV Informativo está aí E precisa saber Que a Iadpub é uma igreja que ora É uma igreja que busca Que clama Que intercede pela vida do seu pastor E se não for demais, pastor José Eu quero lhe falar uma coisa Que está me incomodando Se o nosso Deus decidir A cidade de Estrela O Vale do Taquari Não somente a cidade de Estrela Mas o Vale do Taquari Estará entregue Nas mãos do povo cristão É uma profecia do povo Que vai morar no céu Esta chave A chave Da cidade de Estrela E do Vale do Taquari Está nas mãos do povo Que acredita na Bíblia Do povo que professa O nome de Jesus Cristo Como seu único suficiente Salvador Vamos orar irmão Vamos abençoar a vida do nosso pastor Senhor, obrigado Deus Por esta oportunidade O Pai De estarmos O Pai na Tua casa Senhor Para engrandecer O Pai O Teu nome O Pai Aqui está o Pai O Teu povo A Tua igreja Senhor Buscando o Senhor Cada dia Senhor Mais de Ti Senhor Deus toma conta O Pai Usando o Teu Filho O Pai Com a Tua Palavra Senhor Para os nossos corações O Pai Continua conosco O Pai O Senhor O Pai Estando presente O Pai Faz a diferença O Pai Em nossas vidas Senhor No meio da Tua igreja O Pai Continua Senhor Curando Libertando O Senhor Abençoando a Tua igreja Em Teu nome O Pai Fica conosco Amém Senhor Aleluia Abrimos nossa Bíblia No livro De Evangelho São Lucas Enquanto Enquanto você Enquanto você Encontra Quero saudar A todos E a todas Com a paz O Senhor Amém Estamos felizes Estamos alegres Nesta noite Nós estamos adorando A Deus Glorificando o nome Do Senhor Com Jesus Porque Ele é merecedor De toda a honra De toda a glória Louva a Deus Pela vida E toda a igreja Que prestaram Essa homenagem Domingo à noite Eu estava Em soledade Entanguido De frio Pregamos lá Abaixo De 5 graus Estava gelado Então eu não pude Estar aqui Com a igreja Louva a Deus Pela vida De todos os irmãos Todos os irmãos Obreiros Que estão presentes Obrigado Pela esta homenagem Eu louvo a Deus Pela vida De todos vocês Obrigado Obrigado mesmo Louva a Deus Pela vida Da Luciane Que está aqui Juntamente com a sua filha Deus abençoe Luciane é minha colega E faz um ótimo trabalho No CTG Raça Galdere Certo? Juntamente com a sua filha E trabalha conosco Na pousada criança É uma amiga Uma irmã Que nós aprendemos a amar Obrigado Deus abençoe você Toda a tua família Amém? Todos os irmãos As irmãs Que aqui estão presentes A igreja encontrou No livro De Evangelho de São Lucas Capítulo Primeiro E o verso Oitenta Glória a Deus Evangelho De São Lucas Capítulo Primeiro E o verso Oitenta A igreja encontrou Diz a palavra De Deus E o menino Crescia E se fortalecia Em espírito E esteve No deserto Até o dia Em que havia Mostrar-se A Israel Vamos ler de novo E o menino Crescia E se fortalecia Em espírito E esteve No deserto Até o dia Em que havia De mostrar-se A Israel Podeis sentar Glória a Deus Eu quero nesta noite Aqui com a ajuda De Deus Trazer um tema Aqui As horas eu sei Que passaram Já Nós avanço Mas eu quero Trazer um tema Nesta noite A formação De um homem E de uma mulher De um moço E de uma moça De Deus Vira para ter mão Se o teu sofrimento É porque Deus Quer formar você Como Ele quer Amém? Ouça bem O que Deus Deus vai falar Aqui já está falando Já senti uma coisa Muito boa Porque aleluia A presença De Ele está aqui Eu quero falar Sobre a formação De um homem E de uma mulher De Deus Quando nós olhamos Para uma formação De um homem De Deus Uma mulher De Deus Nós começamos Logo a ver O que Jesus Passou Jesus Ele permaneceu No deserto Ele cresceu Ele se fortalecia Em espírito E estatura Mas permaneceu No deserto E quando nós falamos Primeiro Jesus teve que ter Um preparo E o preparo De Jesus Não foi Nas melhores Faculdades Não O preparo De Jesus Começando Pelo seu pai Lá na carpintaria E vindo A crescer Em estrutura E sabedoria Para chegar Ao deserto E depois Ser apresentado A Israel E eu quero Aqui nessa noite Aqui Falar sobre um tema Formação De um homem E de uma mulher De Deus Quando Deus Pega E faz Primeira coisa Que Deus faz Deus leva Para o Deserto Diz para o teu irmão Você está no deserto Certo Dá um chacolhão Dizinho dele Você está no deserto E no deserto Deus faz coisa boa No deserto Não tem água No deserto Não tem muitas vezes Alimento adequado No deserto Aparece tudo Que é tipo de coisa Quando você está no deserto Vamos fazer uma comparação Você está no deserto Desemprego Tudo que é de ruim Acontece na tua vida Porque você Está no deserto Quando você está Num deserto De relacionamento Olha bem para mim No relacionamento Familiar Onde houve Uma separação Tudo que tinha De errado Vai acontecer Na tua vida Porque você Está num deserto Quando você Está separando Da noiva Ou da namorada Alguma coisa Aconteceu Você Tudo aquilo Que não Acontecia Na tua vida Começa a acontecer Naquele momento De deserto Dá um chacolhão Dizinho do irmão Zé Deserto é lugar de formação Aleluia Primeiro Uma geração Uma geração De profeta Nós precisamos Ter profeta Na igreja Essa igreja Só vai crescer Se tiver profeta Crente O Brasil Tem mais De 45 milhões De crente Mas de profeta São poucos E quando nós Falamos em profeta O profeta Ele entrega O que Deus Dá para ele E eu quero dizer Para os irmãos Que tudo que Deus Me entregar Hoje aqui Eu vou entregar Contudo que o teu irmão Se entrega também Porque veio pessoas Aqui nessa noite Precisando Que o profeta Chega no banco dele E dá um chacolhão E diz assim Diz o Senhor Dá um chacolhão No teu irmão Se Deus Pode falar contigo Deus vai falar contigo Quando se falamos Em profeta Geração de profeta Primeiro O lugar de profeta Primeira coisa Que acontece Na vida do profeta Ele fica Olha bem Meu Deus Quando as pessoas Pensam que Ser usado por Deus Eles pensam que É tudo Maravilha Tudo bem Irmão Ser usado por Deus É você Entrar no deserto Quando você Entra no deserto E esse deserto Deus faz você Um vaso Nas mãos dele Então quando você Está no deserto Primeira coisa O elemento Da formação De um profeta No deserto É um lugar De infertilidade Você fica Para muitas pessoas Como parece Que para você Não é Nada Diz para o teu irmão Muitas pessoas Olham para você E diz que você Não é nada E agora Olha para ele E você Muitas vezes Se acha Que não é nada Mesmo Dá um chacoalhadinho Para o teu irmão Diz para ele Essa mensagem Deus me deu A tarde Fica tranquilo Eu rabisquei aqui Então muitas vezes No deserto Você fica Uma pessoa Infertil Fica infertil Você fica Uma pessoa Parece que você Ora Não acontece nada Parece que você Prega Não acontece nada Parece que você Evangeliza Não acontece nada Parece que você Ora para a tua família Não acontece nada Porque você Está no deserto Em lugar de Formação Diz para o teu irmão Você está sendo formado Ouça o que Deus vai fazer aqui Diz assim Por isso que é terrível O que está passando Aponta o dedinho Para ele Quer ser profeta Quem quer ser profeta Faz assim Muitos não querem Você vai entrar Para um momento Que você vai ficar Uma pessoa Parece que Sem valor Para ninguém Tá bom Não é assim Então o que Deus faz Geração de profeta É lugar de infratilidade Quando você Parece que não tem Mais nada Você não é nada Como graças a Deus Que nós somos O que Deus faz Deus pega você Ele faz você No deserto Para você Ser profeta E quando você Ser profeta Para você nunca Bater no peito Que você e eu Sejamos alguma coisa Quem é ele Não viu A sermã cantando Eu vou dar a roupa Por cima Certo O profeta Ele vai para o deserto Quando ele sai Do deserto Ele dá a volta Por cima Porque ele tem A presença De Deus Na sua vida Meu Deus Segundo elemento Para a formação De um profeta É o trauma Diz para o teu irmão Se você não tiver trauma Na tua vida Você não é profeta Diz para o teu irmão Tu tá com trauma aí? Quem perdeu aqui Tá firme com Jesus Levanta a mão Diz para o teu irmão Diz para o teu irmão Daí Essa foi a mensagem Que Deus me deu Tô pregando Que Deus me deu Certo Segundo elemento Para a formação De um profeta É Primeiro É o trauma Diz para o teu irmão Se você não tiver trauma Você nunca será profeta O profeta tem marca Marca da pedra Marca da perseguição Marca da calúnia Marca da fofoca E muitas vezes Você tem que perder Para continuar Na casa de Deus Sendo profeta Não vê que muitas pessoas Dizem Olha Eu perdi meu esposo E vim para a casa de Deus Há 24 anos Se o meu filho Silas que está ali Não tivesse Desenganado Na medicina Eu estaria aqui Eu estou aqui Porque eu tenho Marca de trauma Na minha vida E por isso Que eu nunca vou Deixar de Jesus Eu trabalhei tempo Aqui com essa moça Aqui Sempre somos amigos E nunca misturei A minha vida Com nada Porque eu sei Em quem tenho Crido Estou certo Que ele é poderoso Para guardar O meu papo Nossa pequena Tinha É isso As pessoas Não conseguem Servir Jesus Porque elas não Têm trauma Diz para o teu irmão Enquanto você Não tiver trauma Você vai ir E vir Jesus É forte o negócio Hã? Diz para ele de novo Enquanto você Não tem trauma Não tiver trauma Você vai ir E vir E vai vir E ir Dá uma mudadinha Nessa palavra Primeira coisa Que o profeta Tem que ter O que que é? Trauma Crente sem trauma É crente bolandeiro Porque a luta Que ele vem Ele começa a dizer Olha não dá Está difícil Eu vou parar Mas crente Que tem trauma Ele diz assim Eu passei coisa Muito mais melhor Mais pior Que você passou E eu estou dando glória Misturado com aleluia Por que que na vida De pastor De missionário As pessoas chegam E quando vem Vem aconselhar O pastor Tem uma mais Uma mais grande Para falar com ele E diz Meu Deus A minha luta é pequenininha Porque o senhor Passou maior A senhora passou Mais que eu passei Então porque ele teve Trauma na sua vida Aleluia Sem trauma Sem obra missionária Olha bem Olha bem para mim Sem trauma Sem obra missionária Quem não tiver trauma Não vai fazer a obra E quem tiver trauma Vai fazer a obra de Deus Meu Deus O trauma Lugar de simplicidade Quando Deus leva o homem A mulher para os traumas Da vida Quando ele sai dali Ele sai simples Todos os crentes Que não são simples Todos os evangélicos Todas aquelas pessoas Que batem no peito Dizendo que tem Deus na vida E tem uma religião E não tem simplicidade E humildade Ele nunca teve trauma Na sua vida Quem tem trauma na vida Ele prega perto do chefe Ele prega perto do amigo Ele prega perto do vizinho Da vizinha Da saúde do sogro Porque ele passou pela trauma E ele está lavando Exaltando o nome do senhor Trauma é lugar de simplicidade Diz para o teu irmão Se você é simples É porque você passou por trauma Quando as pessoas Verem para a igreja Quebrado Financeiro Espiritual Familiar Deus construiu tudo E hoje elas tem tudo E continuam Simples Porque passaram pelo Trauma Diz para o teu irmão Se o que você passou Está passando É permissão do pai Assim Terceiro Meu Deus Estou apurando aqui Porque as horas me empurram Terceiro deserto É o lugar de libertação Eu falei um pouquinho Domingo de manhã Terceiro Deserto É lugar de bênção Diz para o teu irmão Está no deserto Quem está no deserto Quem faz assim com a mão Acorda um culto Com o teu irmão Se graças a Deus Está no deserto Tu vai sair melhor Dá um olhadinho No olho dele Diz aí Tu vai sair melhor Do deserto Porque é bom o deserto O deserto deixa nós Mais sensíveis O deserto Qualquer coisinha Nós choramos No deserto Depois do deserto Por quê? Abraço o teu irmão Nós dizemos Que coisa boa Esse abraço Aleluia Aleluia Se nós não passarmos No deserto Aleluia Para quem pode nos abraçar Nós não vamos sentir nada Depois do deserto Depois do deserto Você vai trazer para a igreja O lenço Diz para o teu irmão Se você não tem lenço Depois do deserto Você vai carregar o lenço Contigo Depois do deserto Você vai sair Mais com sensibilidade Você vai sair do deserto Eu tenho que cuidar Do que eu falo Eu tenho que cuidar Que pessoa Eu vou falar palavras Palavras pesadas Porque ele saiu Do deserto E está com Deus Louvando Exaltando o nome Do Senhor Jesus Porque ele é digno De todo louvor De toda honra De toda glória Deserto é lugar De libertação Então Deus Depois do trauma Deus quebra Todo nós Leva nós para o deserto E no deserto Deus faz nós Mais com sensibilidade Pessoa sensível Qualquer mensagem Que é pregado na igreja Ele ou ela Diz assim Que mensagem Pode ser uma criança Cantar Meu Deus Eu senti a presença De Deus Porque ele passou Pelo trauma Ele passou Pelo deserto Então ele fica Com sensibilidade Ele começa A sentir a presença De Deus Quando sai Da sua casa Hoje eu falava Com mais de 20 pessoas No escritório Atendi hoje a tarde Com mais de 20 pessoas E 90% Dessas pessoas Eles não conseguiram Passar pelo trauma A irmã Gisele Depois ela deu risada A gente vê Coisas assim Terríveis E 90% Dessas pessoas Não conseguiram Passar pelo Trauma Fugiram Hoje estão pagando Um preço muito caro E Deus usou O pastor Júlio Na minha chegada Dizendo assim Eu vou te dar um abraço Porque hoje Tu precisa muito De Deus Deus vai estar Na tua frente E o negócio Foi forte Deserto é um lugar De libertação Deserto é um lugar De prova Depois da prova Nós cantamos Aquilino Eu vou dar a volta Antes da prova Nós cantamos Mas o que é Volta por cima Eu quero ver Nós perder Nós perder E dizem assim Eu vou dar Volta por cima Vamos lá Deserto é um lugar De prova Lugar de libertação De prova De simplicidade Uma pessoa Eu não acredito Em pessoa Que tem um salto alto Eu estou falando Espiritual Fazer a obra de Deus Ninguém Eu vi Vou ver Fazer a obra de Deus Com um salto alto Dizendo Irmão O evangelho Ele é simples É nós Que complicamos O evangelho Jesus escolhe Quem? Pescador Jesus escolhe Só as pessoas Simples E depois Forma Grande Homens De Deus Quem era eu? Quem era você? Jesus chamou Nós lá do meio Da lata E disse assim A você que eu quero Formar Mas você vai passar Por trauma Você vai passar Por prova Você vai passar Por tudo que é Tipo de coisa Mas eu vou estar Contigo Quinto Deserto É o lugar De bênção Foi no deserto Que João Batista Começou a Pregar Diz o teu irmão É no deserto Que você vai pregar Vai profetizar Enquanto você Não sair do deserto Você vai ser Sempre essa pessoa aí Que tem que ser A tua vontade E não a dos outros Tem que ser só você João Batista Começou a pregar No deserto 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 é lugar De bênção Foi no deserto Que João Batista Pregou o evangelho E Deus fez Uma grande obra Depois de Pedro Passar pelo deserto Pedro pregou Pedro pregou E mais de Treze mil almas Aceitaram Jesus Como o único E suficiente Salvador da sua vida É no deserto Que Deus faz Eu e você Como ele quer Porém Porém a multidão Querem profeta Não é assim A multidão Vem para a igreja Para ouvir uma palavra E ouvir o que Deus Tem para eles O povo está cheio De ler livrinho E dizer Olha O número 15 Irmão Não O povo quer vir E quer sentir Deus Quando uma criança Cantar Eles vêm arrepiar Quando uma irmã Cantar Sentir a presença de Deus Eles precisam E querem Ouver Deus falar E aonde Deus profeta Na Caverna Ah pastor Eu não estou melhor Por causa da luta Deus vai fazer Da luta Coisa boa E muitas vezes Nós perdemos 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 Porque nós não queremos Ser formado Como Deus Quer que nós Sejamos formados Vamos ficar de pé Um negócio Um pouquinho Diferente aqui Eu quero orar Para este moço Aqui Vem cá Você Você e essa moça Também Vem cá Falei sobre Profeta aqui Deus vai Abençoar Vocês Viu Deus vai Restaurar O teu sonho O diabo Tem tentado Matar você Destruir você E hoje Você vem No lugar Certo É aqui Que Deus Vai te abraçar É aqui Que Deus Vai te marcar E vai dizer Para ti Filho Eu estou te chamando Mais uma vez Para uma grande Obra Pode ficar Do ladinho Dele Filha O teu O teu sofrimento O teu sofrimento Diz o Senhor Vai acabar Deus ouviu O teu pedido Tu pediu Para Deus Algo Muito forte Deus manda Eu dizer Para você Que Ele vai Colocar Na tuas mãos Esta vitória Por mais Que você Está cansada De pedir E as coisas Não acontecem Mas Deus Hoje Te trouxe Aqui Para dizer Para você Que Ele É o Deus Que te chamou Para uma grande Obra E vai te abençoar Meu Deus Eu vou falar De novo Pode ficar aqui Nós vamos orar Por vocês Tem mais alguém Que quer aqui Receber a cura De Deus Sobre a sua vida Vem à frente Eu preciso aqui Nessa hora Te falar isso Aquela senhora Lá atrás Irmão Você lá Isso Você mesmo Lá da Cris Aquela moça Vem Vem você E aquela outra Mocinha Do lado Vem cá Vocês Vocês precisam De Deus Vocês precisam Da presença De Deus Na vida De vocês Eu pediria Já para os obreiros Pegar óleo de um samba Aqui com o negócio Hoje é diferente Por isso que eu preguei pouco Aqui nessa noite Deus vai restaurar A vida de vocês Viu Deus vai restaurar A vida de vocês Deus vai quebrar Essa obra maligna Para destruir A paz de vocês Você não tem conseguido Mais dormir à noite Deus te trouxe Aqui hoje Para dizer para você Que o que Ele falou Para você Está de pé Diz o Senhor Deus está aqui Nessa noite E Ele vai nos abençoar Ele é o Deus Dono da nossa vida Ele é o Deus Dono da nossa vida Eu quero fazer O segundo convite Aqui Você que vem aqui Para Deus resolver Uma decisão Que você não tem Conseguido Dar a volta Por cima Vem à frente Hoje é noite De formação De profeta Pode vir Não interessa A tua igreja Não interessa Onde que você está Interessante Que Deus Que Deus Quer mudar O quadro Da tua vida Dá o óleo De um som Aqui O negócio É forte Isso Deixa aqui Tem mais alguém Eu quero Lá por você Também Moça linda Lí Irmã Carla Passa com ela Aqui A Bárbara A Bárbara Vem cá Vou orar por você Deus Deus vai quebrar Um mal Que tem te atormentado Esse rosto teu Vai ser mudado Tu não foi nascendo Para ser uma derrotada Você nasceu Para ser vencedora Deus vai fazer Coisas grandes Nesses dias Na cidade estrela Eu sinto aqui A presença dele Nesta noite Pode deixar lá A presença dele Pode ficar do ladinho dela Deus está quebrando Maldição Óbvio Efeitiçaria O diabo não gosta Essa moça aqui Mas o nosso negócio Não é com o diabo O nosso negócio É com Deus Tem mais alguém Pode passar Hoje o culto é diferente O culto é você Passar para cima De todo esse mal A igreja levanta a mão Para frente Cantora Dilson Vai preparar seu playback Para louvar Deus Com louvor Deus vai fazer você Sair Dar a volta por cima Eu sinto aqui Um poder A libertação Eu sinto aqui Uma coisa muito boa Eu sinto a presença dele Aqui nessa noite Quem sabe você Está me ouvindo Nessa noite Quem sabe você Chegou aqui Nessa noite Dizendo Deus Eu preciso Que você muda A minha história Deus vai mudar A tua história Deus vai mudar Pela graça Pela graça Pela misericórdia Pela misericórdia Pelo perdão Meu Deus Espírito Santo Eu quero te adorar Senhor eu quero te glorificar Senhor eu quero te glorificar Pela beleza Tua santidade Pela tua misericórdia Espírito Santo Espírito Santo Nessa noite Pai vai tocando Vai tocando Vai tocando Espírito Santo Vai quebrando Com o jugo do inimigo Vai reprendendo o inferno Espírito Santo De Deus Vai quebrando agora Pai Com tudo aquilo Que não provém de ti Espírito Santo Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Todas as maldições Pai querido Vai reprendendo o inferno Aleluias Aleluias Disseram pra você Não vai dar certo Passam perto de você E falam É só mais um Mais um sonhador Pelo caminho É mais um que vai andar Sozinho Derrotado Mas não te viram Pelas madrugadas Aclamar Não te viram Adorando a Deus Do seu lugar Duvidaram Das promessas Do Senhor Na tua vida Mas Deus Marcou o dia Você vai entrar E todo mundo Vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu Passa na prova Quem te viu Vai ver agora O Senhor Te exaltar Chega de andar Prova Doce Chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso Nunca é eterno Deus está por perto Ele Tudo vê Essa caminhada Ele vai na frente Cantando seu gemido Ele confiante Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus Pra te entender Se a porta pra você Não se abriu Por quanto tempo Você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldade Foi escolhido por Deus Mas não te viram Pelas madrugadas Aclamar Não te viram Adorando a Deus No seu lugar Nós perdemos todo o mal Duvidaram das promessas Do Senhor Na tua vida Toda a fúria do inimigo Mas desmarcou o dia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia gente Minha história vai mudar A igreja vai orando Quem te viu A igreja vai orando Quem te viu Vai ver agora O Senhor te exaltar Aleluia Chega de andar provado Hoje chegou o dia Amor Para ir te chamar Pai de chame de coração Do Senhor A igreja vai orando A irmã vai orando A irmã vai orando A irmã vai orando De estar por perto Ele tudo bem Deixa Deus te usar Ele foi chamado de um profeta Não me enxerga Seu tumulto Ele confia Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus Para te entender Se a porta Dá pra você não se reabrir, por quanto tempo gostei de insistir, lutou vão pras dificuldades, fingiu não enxergar maldade e foi escolhido por Deus. Receba tua vitória em nome de Jesus. Receba tua vitória em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos todas as enfermidades, todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar mais um abraço ao teu irmão e dizer pra ele e pra ela, Deus nessa noite, está tirando todos os traumas da tua vida. Depois da guerra, depois da prova, todos os traumas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti